A natureza é sábia. Existem ervas específicas somente para limpeza e purificação energética. Para aquele tipo de limpeza, quando você sente que a sua casa está pesada, com o ambiente pesado, quando os seus negócios parecem que não fluem, que tem alguma coisa como se estivesse amarrado. Então, nesse momento, a gente sempre recomenda que a gente faça uma limpeza energética na casa. Existem vários tipos de limpeza, existem vários tipos de defumação. Essa aqui, por exemplo, que eu estou preparando, ela contém a famosa mistura de sete ervas. Você pode colocar essas e outras. Aqui, por exemplo, a gente tem arruda, alecrim, tem o guiné, tem o comigo ninguém pode, tem o manjericão, tem a espada de São Jorge, tem a pimenta, que também é muito boa. Ou seja, essas ervas aqui, que a gente até encontra prontas para comprar, você pode colocar essas e outras que você tenha no seu jardim de casa. E aqui você pode incrementar. Dá uma olhadinha. Estou incrementando aqui essas ervas. Estou colocando, além das ervas, que essas que eu falei, mas podem ser outras. Ah, mas eu não tenho comigo ninguém pode. Ah, eu não tenho arruda. Gente, existem outras ervas. Muito boas também. Você pode colocar também a palha de alho. Olha, palha de alho que é super boa para limpar todos os tipos de miasmas, de larvas negativas que você tenha. A gente pode colocar o café também, que ajuda a atrair prosperidade. A gente pode colocar a canela, que sempre ajuda bastante também. A gente pode colocar açúcar, porque o açúcar, ele ajuda bastante. Não precisa ser essa quantidade, que eu estou fazendo uma grande travessa aqui, né? E aí a gente vai misturar bem. A gente pode colocar também, ó, galhos assim, ó. Isso aqui é laranjeira, que a gente corta os pedacinhos. E quando você fizer, vai ficar com um cheirinho super gostoso. Aí você vai misturar super bem isso. E vai colocar para fazer uma defumação na sua casa. E você vai queimar isso com carvão, tá? E aí vai sair aquela fumaça inteira na sua casa. Você faz, como é para limpeza energética, você vai fazer sempre de dentro para fora. Ou seja, do último cômodo da casa para fora, para a porta da frente. Se fosse para prosperidade, você faria para dentro. Ao contrário, de fora para dentro da porta da frente, para o último cômodo da sua casa. A casa sempre fechada, janelas e portas, e abre só no final. E aí você vai fazer isso aqui. E se você quiser também, você pode pôr cânfora. A cânfora já é combustível. E aí você substitui, não precisa usar o carvão. Então essas aqui, ó, eu estou misturando. E ela já vai ficar prontinha para a gente fazer uma super limpeza energética. Então é isso, gente. Vamos limpar a casa. E é super importante você fazer isso para deixar o ambiente da sua casa legal. Quando você vai mudar de casa, quando você quer mudar a energia, quando você quer mudar de ciclo na sua vida. De preferência, é bom você fazer pelo menos uma vez por semana esse tipo de limpeza energética. Olha, fica super bonito, fica super cheiroso. E dá para você fazer uma limpeza bem bacana, que com certeza vai melhorar a sua vida. Nós vamos aprender muito mais tipos de limpeza energética. E eu conto com vocês no nosso workshop, que vai ter no próximo sábado, dia 20 de setembro. Até lá. E eu conto com vocês no nosso workshop, que vai ter no próximo sábado, dia 20 de setembro.